Música Meu Deus do céu, onde é que o masculino se socou? Preciso pegar o dinheiro pra fazer a feira Vou ver se eu vejo ele por ali Ai, tá ali na cocheira Pronto E lá vem ela Quando a semana andar tarde eu já sei o que ela quer Ela quer dinheiro, diz o que tu quer É o que você acha? Não é dinheiro não, não? É claro, faz as compras E porquê é que eu estou aqui, diz? Não sei, você vende na boa vida Estou na maiquinha e vim trazer o dinheiro, rapaz Você dá muita moleza a ele Na hora que ele vai, eu vou dele pra tu Rapaz, vamos atrás dele, porque eu preciso fazer as compras Ele está cheio de safado daquele cara É Ximareta, calor viu, hoje está demais homem Ô Jesus Oxente, lá vem papai Eita, eu acho que é bem as bombas que ele quer Maria, tu comprasse as bombas? Comprei, está aqui, olha Pronto Né, 5 reais? É, as bombas que tu comprasse, foi? Olha o isqueiro Ainda bem que tu não é esquecida não, comprasse Você vai pra onde agora? Eu vou atrás de maquinha e ver se eu recebo o dinheiro, né? O dinheiro? Sim Ih, ele tem dinheiro Eu vim dizer que ele tem uma jumenta Buxuidinha que ele tinha, menina Ele está cheio de dinheiro Eu tenho que fazer a feira Eu tenho que fazer a feira É simulando meu pé, traz dinheiro pra fazer a feira É mesmo mamãe, bota o furão de papai Vamos lá Vamos lá Vamos sim, vamos lá Se ele não recebeu, eu não recebo mais nenhum Sim, agora vem cá Pra que tu quer essas bombas se não é São João? Rapaz, essas bombas não é pra espantar os morcegos Porque estão cá as mulheres chupando o sangue dos cavalos E é? É, aí quando eu solto espanta Depois vamos lá Isso é o que acaba? Putai doido, rapaz Eu tive sorte demais, viz Vender aquela jumenta, aquela jumenta só valia duzentos contos Aquela abertalhada de Romeu ainda pagou quatrocentos contos Putai doido Tá gota serena lá, vem masculino Até pra cobrar Eita, tem calor E aí Marquinhos, tudo bom? Descansada Descansada, não é? Descansada, não calor da gota Tem calor não Tá, estou com calor Sim, e a jumenta, tu vendeu? Vende-se ela, é? Escutar assim O que? A farinha, mano Não, rapaz, que boba que farinha, mano A jumenta, tu vendeu Vendi a jumenta, a bicha estava gorda Agora eu estava prestando atenção O teu cavalo está gorda, sua gota serena Não, eu não quero saber desse assunto Eu quero saber da jumenta Recebeu o dinheiro da jumenta também Sim Vendeu e recebeu, não foi? Recebeu Bom, então é o que eu quero é saber disso Foi bom, viz Sempre recebido Vamos fazer um negócio? Hum Passa o meu dia logo para cá Cuida, Marculinho Ih, já chegou o dia Já está com a 300 que passou Bora, passa para cá Tu quer dinheiro que eu mendei? Com certeza, para ir para o mercado Essa mulher também Está tudo aí, não está? Está, isso aí Pronto Mendei aqui para ela 300 Isso aí Agora não gastou não Fica com isso aí pelo menos Só uma bicicleta para mim Pronto Ficou quanto aí? 100, né? Me deixe 100 Para quê? Para você é isso aqui Bora, bora O que está acontecendo nas minhas costas? Juro da peste, 15 dias Pegou 100 conto meu Oita dor da gota nas costas Vai chupar uva Mas o velhinho, né? Oi Hoje foi meu dia de sorte, foi? Ostrasse O que é mesmo? Foi O que é mesmo? Foi Foi meu dia de sorte Por quê? E mais que ele não me pagou não foi? Mentira Ele pagou seu Pagou E foi? Já foi Pagou meus 300 e ele me deu 100 Mais que ele lhe deu 100? Eu nem queria Tem certeza que ele lhe deu 100? Foi não Foi sim Eu briguei com ele lá em dia Eu não quero não, eu sei não Rapaz, ele foi para onde agora? Ele disse que ele vai ter um tronzo para chupar E foi Eu vou abaixar ela aqui Ela vai lá no mercado Tá bom Bora ver Eita rapaz, tu foi sorte, olha Vamos receber meu papai para ir para o mercado E eu vou ficar sozinha aqui Mas Maiquinho Ixi Eu nem queria Oxê Então ele está lá debaixo do pedagaroba E está chupando uma ilva Vou lá Eita Que bom demais, né? Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Não aconteceu? Eu passava o dia todo deitado E é, né? Eu era, vice Foi o quê? Não achasse estranho não Quando a gente falou que Maiquinho estava lá embaixo Eu quase não percebi nada não, vice Mariana desceu logo Foi mesmo, foi Foi sim Sim Sabe, Maiquinho é um safado A gente falou que ele foi chupar Ela foi, ele foi chupar uva Ah, pois Vamos fazer assim Vamos sair devagarzinho, brechões, não? Vamos ver se a gente pega ele Bora, bora Toma aí, seu safadinho Amigo, só até que Romeu não viu esse pé de uva, viu? Aquele pé que tivesse visto Ele ia chupar essas uvas tudinho E já saiu do pé gelado Tu tá aí doido A gente vai ver Mariana Eita, gota serena Como eu queria dar uma chupadinha, rapaz Eita, Maiquinho, me dá uma uva Tô doida pra dar uma chupadinha Pode ir, seu pai Vai sair, eu vou pro mercado Tu não sabe da história não, viu? Isso é o quê? Me deu um baco da gota serena lá no tuco Oxe, tem como? Vem cobrar o dinheiro Ele tinha vendido a jumenta Hum Aí paguei os trezentos a ele E aquele pecha de roubou cem reais, meu Ah, pô, eu vi ele Ele disse que tinha ganhado de tu os cem reais Ganhado? Que eu dei a ele E ele roubou, meu Ah, pô, né? Dizem que foi de juros Juro caro da gota Mas nunca peço dinheiro de pecha da teu pai, viu? Você fez um negócio a tu? Ele saiu Tu diz isso não, pelo amor de Deus? Foi pro mercado Eita, gota serena Tá só nós dois daqui Tu tá aí doido Tu traz uma capa de revista hoje, viu? Tô Tapa aí Hoje nós vamos dar uma namorada boa Você vai chupando urrinha? Acho que quem gosta de chupar tá aqui Tu tá aí doido Tá pesando Hum Ô, Juvelina Oi, tá bem, Marcolino Tá vendo a safadeza ali, rapaz Tá vendo, né? Bem que eles achavam que a gente ia demorar do mercado, olha Oi, oi Ô, Marcolino Oi Essas bombas tu comprou pra quê, né? Essas bombas eu comprei, foi pra espetar os morcegos, rapaz Olha, eu acho que duas dessas Dá pra espetar um bom suco Será? E, Marquinhos, joga duas lá, vai E, Marquinhos, é só a pedra de venceiro Peraí, peraí, peraí Vai, 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 vai Vai pegar, vai pegar Eita, eita Joga, estouro Eita, abaixo Ei, deu certo, deu certo Tchau 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 Tchau